Estou gravando esse vídeo no dia 7 do 6 de 2021 E hoje completam 20 dias que o FPS GO foi lançado Desde lá, mais de 30 mil usuários, ou seja, 30 mil pessoas baixaram e utilizaram o FPS GO 95% continua utilizando visto que o resultado foi muito bom Ou a pessoa teve um grande ganho de FPS Se não teve ganho de FPS, o jogo ficou mais estável Parou de cair FPS em determinadas ocasiões Mano, resolvi testar o FPS GO, velho, com essa nova atualização E sem o FPS GO, eu estava rodando a 233.7 FPS no meu CS E depois do algoritmo 1, ele já foi para 318, velho Eu ganhei 85 FPS, cara No teste no algoritmo 2, no teste 2, ele já foi para 326 E eu ganhei mais, desses 85, eu ganhei mais 8 FPS, velho No algoritmo 3, eu perdi 10 FPS Mas o que ele faz? Ele pega esses 3 e configura como o melhor teste Ou seja, o meu algoritmo 2 foi o melhor para mim Eu fui rodar com uma média de 326 FPS no meu jogo, velho Mano, é surreal a diferença, velho Presta e vocês vão gostar, velho Mano, essa nova atualização melhorou pra caramba, velho Sério, eu recomendo o FPS GO, velho De verdade, valeu cachorro Porém, rapaziada, como nem tudo são flores Tivemos aquela pequena porcentagem de pessoas que não tiveram melhora nenhuma Ou então tiveram até uma pequena queda no FPS O que é normal, visto que o programa acabou de lançar Tem muita coisa a ser aprimorada ainda Mas a gente não podia ignorar essa pequena parçada de pessoas Que não conseguiram se beneficiar com o FPS GO Então tiveram até uma pequena queda Por isso que agora o FPS GO foi atualizado Podemos até dizer que é uma V2 Porque é uma grande atualização Só pra vocês terem noção Quem tem o FPS GO, quem é assinante do FPS GO Não precisa de forma alguma ficar sempre indo no site Pra baixar uma nova atualização Essa atualização é uma grande exceção Porque é quase uma nova versão do aplicativo Resumindo Antes, rapaziada, o FPS GO, a sua primeira versão Ela fazia praticamente a mesma coisa em todas as máquinas Por isso que o resultado em cada uma era bem divergente Agora, o FPS GO, junto com você Iria testar três diferentes algoritmos Para achar a melhor configuração em sua máquina A chance de cair no FPS agora, mano, é zero E se você já tinha um resultado bom antes Agora você talvez ache até um resultado melhor Pode parecer confuso, né? Só que não é Pelo contrário, é muito fácil, muito simples Agora o FPS GO tem um algoritmo diferente Que te oferece três possibilidades de configurações diferentes E você fará o teste Uma vez apenas, quando você baixar a nova versão do aplicativo Você irá ver qual desses três algoritmos te dá um desempenho melhor E é esse que você estará utilizando sempre É, é muito God Vou mostrar pra vocês E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que cinco M9s do Doppler Pra cinco diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG E preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Baioneta Marble Fade de StatTrek Avaliada em quase sete mil reais Para usuários do cupom Cachorro1337 ou cupom DOG no Insane Formulário já tá na descrição Então use o cupom Cachorro1337 e já aprende o formulário Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Baioneta Doppler E de uma Baioneta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Sejam bem-vindos, rapaziada A mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Muito orgulho aqui desse projeto que eu faço parte Que já ajudou aí mais de 30 mil pessoas Isso com nem um mês, né? De aplicativo, enfim Agora tem uma atualização que vai mudar muito Entra no site, clique em entrar Se você não fez o seu cadastro, passa É muito simples Só cadastrar seu meu senha e é isso Eu já vou deixar aqui, ó Pra eu sempre ficar logado Eu já tenho a minha continha Vamos entrar aqui Lembrando, rapaziada, que o FPSGO Ele tem aí os 7 dias gratuitos que você pode testar Se você já testou os 7 dias gratuitos na versão anterior Relaxa, agora tudo foi resetado Você pode testar mais uma vez nessa nova versão Então mais 7 dias aí pra todo mundo testar E eu garanto que agora o resultado será muito satisfatório Você não precisa colocar o cartão de crédito aqui Pra baixar os 7 dias graça, não É só você aqui, ó Vindo planos Selecionar alguns planos E selecionar o método de pagamento PIX Aí você baixa o aplicativo Testa aí pros 7 dias E pronto Assina depois Caso queira Instalar uma nova versão do FPSGO Então beleza Já loguei aqui Deixa eu ativar Ele vai preparar os boosters E aí agora vem a grande novidade Pronto, rapaziada Depois que ele faz toda limpa aqui Ele pede pra reiniciar Vamos dar uma reiniciadinha E já volto Então pronto Vai ser reiniciado Clique em jogar E agora ele vem Olá, Rian Vamos configurar o FPSGO Para que você tenha muito FPS E iniciar configuração Então prestem atenção Vocês farão a mesma coisa No computador de vocês Só que é importante deixar claro Que isso só será feito A primeira vez Que vocês baixarem Essa primeira versão Depois não precisa mais Ele vai pegar A melhor das 3 configurações E vai deixar fixo Se abrir o FPSGO Vai estar com aquela configuração Enfim, vou mostrar aqui Você sabe fazer teste de FPS No mapa FPS Benchmark Não? Eu quero instruções Sim, pode continuar Eu conheço, eu sei Mas eu vou colocar aqui não Só para mostrar para vocês também Que não sabem Enfim Basicamente ele vai mostrar aqui Como você pode baixar o mapa Se inscrever no mapa É só clicar Ele já vai para o link direto Eu já estou inscrito Vocês vão achar assim É só clicar em se inscrever E pronto Vai estar lá no CSGO de vocês Ótimo Vamos abrir o jogo E você deverá iniciar uma partida nesse mapa Atirar no botão Start E aguardar o resultado Então é muito simples Eu vou mostrar aqui ó Testar agora Se o FPS poderá aumentar ou diminuir Durante o próximo teste Anote o resultado exato Para ajustarmos corretamente É que vocês tem que ser mano 100% fiel Vocês farão aí alguns testes E é importante demais Demais, demais, demais Anotar o resultado Que vocês terão em cada teste Porque basicamente Tem coisa que o aplicativo faz em um PC Que aumenta o FPS naquela máquina Mas que em outra máquina Talvez até prejudique Isso falando por cima rapaziada Vai muito além Por isso que você tem que ser muito fiel Na hora de responder aqui ó E é simples ó Eu entendi Então ele vai abrir aqui o jogo Então rapaziada Esse primeiro teste aqui O FPS Go não mudou nada Ele abriu o CS Pelo jeito que você configura aí Abrindo pela Steam Normalmente no caso O meu tava nessa configuração Porque eu tava tirando print Mas eu vou colocar exatamente como eu jogo Tá ligado Que é com tudo no mínimo No 4x3 e nessa resolução aqui Então deixa eu aplicar Então ó Coloquei aqui exatamente como eu jogo 4x3 Vocês podem ver Tudo no mínimo Tem que vir aqui em mapas da oficina E pesquisar por FPS Benchmark Exatamente esse mapa Lembrando rapaziada Que o FPS Benchmark É um mapa muito bom Pra você achar aí uma média de FPS Só que É importante testar também Jogando mata-mata O competitivo Abrindo aí né Os principais mapas Que você costuma jogar no CSGO Porque muitas vezes aqui No FPS Benchmark Você não vai achar um resultado Tão alto Mas dentro do jogo Muda muito E cara Muitas, muitas pessoas falaram isso Ah no FPS Benchmark Não mudou o FPS Eu mudou muito pouco Talvez até caiu Só que no jogo Tá muito mais liso Não cai mais Enfim É importante isso daí rapaziada Ó Clica ali em Start Vamos pro primeiro teste Com o CS configurado Da minha maneira né Sendo aberto pela Steam Então rapaziada O primeiro teste aqui Deu uma média de 457.18 FPS Então ó Vamos salvar esse número É de extrema importância Pois isso A gente fecha o CSGO Aguarda 15 segundos E é importante você ter salvo Aquele número do teste Porque senão Você vai botar prejudicando Qual foi o seu resultado? Aqui ó Dei no CTRL C CTRL V mesmo Continuar Agora a gente vai começar A testar os algoritmos Do FPSGO Tem o algoritmo 1, 2 e 3 A gente começa testando pelo 1 Óbvio né E tá aqui ó A mensagem Se o FPS poderá aumentar Ou diminuir Durante o próximo teste Anote o resultado exato Para ajustarmos corretamente Então ó Abri aqui agora Vamos fazer um teste Pelo FPSGO Então ó Foi aqui Aparentemente tá mais liso já Mano Você percebe pela Pela movimentação Mas vamos fazer o teste Para ter certeza 475 Não Mano Acho que foi Acho que foi um aumento Mas um aumento quase de nada Ou nem teve aumento Eu não sei Vamos ver Deixa eu copiar aqui Exatamente O número Aguarda aqueles 15 segundinhos Ele vai perguntar aqui Quanto que deu Nesse algoritmo 1 Aqui ó Qual foi o resultado de FPS 4, 7, 5 Vamos para o algoritmo 2 Ah boa Aí vai ser difícil Só se o algoritmo 3 For espetacular E combinar perfeitamente Com o meu computador Para aumentar mais que isso Qual foi o resultado de FPS Do teste Aí você coloca aqui ó 634.82 Vamos para o algoritmo 3 Que eu acho difícil Ser maior que o algoritmo 2 Mas Tem que testar né Testem aí E me deem o feedback Lá nas redes sociais Ou nos comentários do vídeo Como que foi no algoritmo 1 2 e 3 E mano É gote Tá gote Tá gote Então Algoritmo 3 Será que passa o algoritmo 2 Eita É difícil Mais vamos lá Algoritmo 3 Vou colocar exatamente ó Seu FPS GO Seu FPS GO foi configurado Ele não me falou Mas vocês viram aí no vídeo Né Acho que foi o 3 Acho que o 3 foi um pouquinho melhor E pronto Agora não preciso fazer mais nada No meu FPS GO Qualquer atualização O aplicativo vai atualizar Sozinho Tá ligado Sozinho Então não tenho que eu ficar me preocupando Vou abrir agora o FPS GO Que já está com o melhor algoritmo Com a melhor configuração Para o meu computador Vou ali testar O FPS em alguns mapas E essa é a grande novidade Rapaziada Agora o FPS GO Fará 3 testes diferentes Te dará aí 3 opções E ele verá qual foi a melhor opção possível É de extrema importância Que você faça o teste Da maneira mais correta possível Cara Faz o primeiro teste Com a configuração que você joga Depois só abre com o FPS GO Exatamente Da forma que ele abriu Vai fazendo os testes Ó Na base aqui rapaziada 400 ali Mano Eu vou ser 100% sincero Eu não fico medindo o meu FPS Quando eu jogo normalmente Então eu não sei Exatamente o quão melhor está em números Mas Dá para notar Isso é inegável Que o jogo está muito mais liso Tá tudo muito mais liso Essa manga aí do time Ferra também com nós Né mano Ainda matei o cara Não sei como Eu vou testar a Mirage Que é uma pá Pouco mais leve E também farei o teste Na Inferno Que é uma pá Consideravelmente pesada Ó Miragezinha Tá God mano Trapassa 600 ali Lá na base 800 É forte mano É forte Tipo Eu sou um cara que joga Até com net graphics No zero Eu não deixo net graphics Aparecendo Então é aquilo Eu não sei Quanto normalmente eu jogo Nunca fiquei reparando nisso Mas Só de pegar mano Você já sente Que está diferenciado Olha ele não cai mano Eu saí da base Fui para o palácio E ele se mantém ali nos 800 Isso muitas vezes É até mais importante Do que aumentar o FPS É deixar ele estável Porque tem gente Que tem tipo 120 FPS Mas fica caindo toda hora Para 80 90 Isso em game é ruim Porque trava Tá ligado A queda de FPS Trava Prejudica Então tenham isso Na mente de vocês Estabilidade de FPS Muitas vezes é até melhor Do que o aumento De FPS Dependendo do caso Tem gente que não precisa Aumentar o FPS Mas precisa deixar ele Mais estável Por isso que é importante Você testar também Assim nos mapas Ó Deixa eu ver Inferno A Inferno pesa Um pouco mais normalmente Cara Ó 4 Ainda assim mano Pesa mas Continua muito God Tá ligado Muito God mesmo É muito liseta Não cai véi Se mantém 500 Ó na trocação Ó na trocação Mano Tá muito bom E rapaziada Façam isso Testem 7 dias de graça Ah já testei o 7 dias de graça Mano Resetou Você pode testar de novo Agora com essa nova versão Né Do FPS GO E lembrando guys Ah é pago Mano Mas é extremamente Barato Cara A gente tem que ter um custo Né Tudo que é bom Tem que ter um custo Até para manter Essa segunda versão Não foi feita Da noite para o dia Tá ligado Diversos desenvolvedores Juntos Que fizeram isso Para quem consiga Ter um melhor desempenho Para mais e mais pessoas E sai muito barato Você vem aqui em planos O semestral por exemplo Que você já assina 6 meses E fica 6 meses sem dor de cabeça Sai 8,99 por mês Se você utilizar o pão de um parceiro Sai mais barato ainda Se quer utilizar o meu Utiliza o DOG Tem vários cupons aí Então vale a pena Tá ligado Tem aquela gente que mano Comenta um bagulho Que não faz sentido nenhum Que é assim ó Ah não vou assinar Vou juntar o dinheiro Que eu pagaria por mês E vou comprar um PC Vamos fazer a conta Só vamos fazer a conta Você assina o semestral Você vai pagar 8,99 por mês Isso nem contando O cupom que deixa mais barato Mas enfim Ou seja Por ano Vezes 12 Você vai gastar 107 reais por mês Aí vamos ver Vezes 10 Em 10 anos Em 10 anos Você vai juntar 1078 reais Com 1078 reais Você não compra Placa de vídeo Processador Não compra nada Literalmente nada Então assim O custo é muito pequeno Com o cupom de parceiro Sai pouco mais de 7 reais por mês Se você utilizar o meu cupom DOG Tem o formulário aí na descrição Para você participar do sorteio De uma Bayonetta Doppler E uma Bayonetta Tiger Tooth São duas facas tops Para duas pessoas diferentes Então use meu cupom Eprende o formulário Está na descrição Na hora de você Comprende o formulário Coloca o mesmo e-mail Que você cadastrou aqui no site Porque assim a gente vai saber Se você assinou ou não Vale muito a pena Vale muito a pena Vale muito a pena FPS Go Aprovado pelo DELDRK E outros jogadores do plano Acompanhe também o FPS Go Nas redes sociais Instagram E Twitter Lá também está rolando o sorteio Uma M9 Doppler Em cada rede social E você consegue também ficar por dentro De todas as atualizações Ó Muito obrigado a todo mundo Que mandou o feedback Seja positivo ou negativo Enfim Quem fez o feedback De uma forma não agressiva Mano Muito, muito obrigado A todo mundo aí Que está ajudando nesse projeto Que já tem ajudado Muitas pessoas Tá ligado Repita É um projeto que eu decidi entrar Que eu vi ele sendo feito Que eu vi ele crescendo Que eu percebi Que ele ajudaria muitas, muitas pessoas Então eu entrei nesse projeto Rapaziada FPSGo.app FPSGo.com.br Link na descrição Me chama lá no Instagram E mande seus resultados Safe Tamo junto Lembrando Todos os dias Aqui no canal Com o Choco 337 Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionado com o CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Choco 337 Fá E 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 Tchau